Fala galera, aqui tá falando o Vinicius e hoje eu vou gravar aqui um vídeo pro canal falando pra vocês, né, dando algumas dicas de como identificar se a sua matriz está no cio. Galera, é bem simples você identificar se a sua matriz está no cio. Pra você identificar se a sua matriz está no cio, só porque a indígena é fêmea, ela vai demonstrar que está no cio quando ela não está junto com o macho. Eu acho, galera, que quando a matriz está junto com o macho, na minha opinião, né, galera, porque aquele dia que a gente botou essa matriz aqui com o macho, ela estava no cio. Só que ela estava no começo do cio e na baia que ela estava antes, dava pra ver que ela estava no cio. Quando eu botei com o macho, ela não tinha ainda nem cruzado com o macho, já dava pra ver que ela, que ela já, tipo, tinha, não que tinha parado de ficar no cio, mas ela não estava demonstrando. Só que ela demonstra, mas de outros jeitos. Então, galera, quando a matriz já está no cio, a sua porquinha índia, ela vai ficar, vamos supor, mais irritada. Ela vai ficar, vamos supor, assim. Tem duas matrizes juntas. Uma vai, vamos supor, ir comer. A outra vai querer ir na frente e também vai querer empurar ou, vamos supor, comer mais rápido. Ou até morder. E, galera, a matriz também, ela vai... É claro que tem matriz que ela já é meio assim, querer brigar e também comer, mas se você ver uma mudança diferenciada na fêmea, ela é que está no cio. E, galera, vão juntando os fatores e se vocês... Se conclusão, né, juntar a conclusão pra ver se vocês têm uma porquinha índia que está no cio. Galera, quando a matriz aí está se balançando que nem o macho, porque o macho, quando ele quer casar com a fêmea, ele faz... Vamos supor que nem esse macho aqui. Ele fica com as costas assim, assim, mexendo, galera, ó. E ele fica dando barulho com a boca, assim, ó. Tipo uma coisa assim, não vão dar risada em mim. Mas é uma coisa que eles fazem o barulho deles, né, meio que está de brabo e eles ficam balançando, assim, as costas, assim, ó. Assim, ó, balanço. E eles ficam em roda das fêmeas, os machos. Quando a matriz está no cio e está perto de outras matrizes, a mesma coisa que a vaca faz, né, ela monta em cima da outra. A Tóquio, na primeira ninhada dela, eu vi que ela estava no cio, né, porque ela estava se balançando assim e estava montando nessa fêmea aqui, cara. Estava montando nela. Então, deu pra ter certeza que ela estava no cio, porque ela estava se balançando e estava montando. Isso já é o suficiente pra você saber que ela está no cio. Galera, quando o xixi da fêmea, né, está muito forte, muito branco, é claro que se você der cálcio, muita ração, isso vai mudar. E também, galera, claro, a matriz, ela está sempre com ração dentro do coxo, agora acabou, mas ela tem sempre ração no coxo. E, galera, a matriz, quando ela come muita ração, ela fica com a urina dela mais branca. Mas, galera, quando não tem nenhum motivo, quando ela ganha ração normal, assim, que você dá a ração não tanto e nem tão pouco e o xixi dela começar a ficar muito branco, que fica aquela poça muito branca, é que ela está no cio. Galera, isso é uma coisa que muda muito. Tem matriz que a vida inteira dela, ela faz a urina branca. Ou a sua criação ganha algum alimento, né, que muda a urina. Mas isso não é o que vai declarar. O que tu vai ter certeza, se ela está no cio, é aquela parte que ela se mexe e monta. E que ela fica um pouco mais braba e que ela fica, vamos supor assim, ela nunca fica tanto no canto, galera. Quando a fêmea fica muito nos cantos, muito escondida, ela não está escondida, ela está saindo e coisa. Até esses aqueles... A fêmea, ela meio que não está querendo se esconder. Ela está normal, ela está caminhando normal, se alimentando normal. Isso quer dizer que ela... Não é que ela está no cio, certamente. Ela está, basicamente, às vezes ela tem algum problema. Só que, galera, a matriz, quando ela está muito exibida, ela está querendo se exibir, se mostrar mais. Vamos supor assim, você vai... Chegou aqui, ela já chega aqui, ó. Querendo receber alimento e coisa. Isso é normal. Mas quando ela tenta se exibir, você está aqui normal. Ou a fêmea é muito apegada a você e ela viu uma abundância, ela vai ficar muito mais agitada e ela vai querer... Tipo, galera, isso acontece bastante. Quando tinha fêmea aqui, elas vinham nesse buraco aqui, ó. Cheirar. Cheirar as fêmeas, galera. O macho vinha cheirar aqui e as fêmeas vinham do outro lado. Isso é um sinal que a fêmea está no cio. E ela fica, vamos supor, assim, muito perto do macho. Ela fica aqui, mais ou menos, muito para cá e o macho está aqui. E, galera, uma dica que eu vou dar para vocês. Vocês que querem que a fêmea fique mais tempo no cio. Galera, quando a fêmea tem que dar a cria, a ninhada, os filhotes dela, ela vai parir e ela logo já vai entrar no cio para pegar mais cria. Galera, quando tem a separação de baia e sua matriz está no lado do macho, é meio aqui assim, galera. Você vai notar que, ó, galera, a urina do macho, ó, é normal. Então, isso quer dizer que é uma urina basicamente normal. Só que ainda ela está meio branca. Mas tem vezes que ele come mais ração e fica um pouco mais escura. Mas quando é muito branca, a fêmea está no cio. E, galera, e quando, ó, vocês querem que a sua fêmea fique mais do cio, que ela volte mais a ter cios, você vai fazer o seguinte, ó. Você que tem uma baia, que tem alguma abertura aqui, ó, e a fêmea, ela pode cheirar o macho, e o macho pode cheirar ela. Galera, na criação de porcos, de porcos, assim, suínos, você viram, né, na maternidade, lá nas chiqueiras de reprodução, em alguns chiqueiros, tem alguns buracos na parede do macho, tipo, alguns, mas buraco. Os buracos, galera, é pro macho cheirar a fêmea, e a fêmea entrar mais rápido no cio, logo no cio, porque ela vai sentir o cheiro do macho, o macho vai ficar cheirando ela, e isso vai ajudar no cio. Então, galera, você não precisa ter o macho perto, assim, vamos supor, dentro da baia, pra matriz ficar no cio. Tipo, a matriz, ela sentiu o cheiro do macho, até de longe, ela pode estar lá na última baia, e ela sentiu o cheiro desse macho, ela vai ficar no cio. Só vai mudar que ela vai ficar, quanto mais perto do macho, mais rápido ela vai ficar no cio. E aqui, galera, não é diferente. O macho cheira a fêmea aqui, e ela tem uma mudança, que é uma mudança mais rápida no cio. E quando o macho, ele vive com as fêmeas, fica sempre junto, o cio, na hora que ela pariu, ela já vai ficar no cio, e o macho já vai querer cruzar com ela. É isso que acontece, galera. A fêmea, também, quando ela deu os filhotes, e você bota com o macho, ela nunca vai querer acasar na hora. Ela vai querer ficar, ela fica desconfortável. O caso, ela fica desconfortável. E, galera, quando ela fica desconfortável, ela não quer cruzar, mas... E quando, galera, a matriz, né, ela fica confortável, ela deixa o macho cruzar, é que ela tá, vamos supor, é... Ela tá no cio, só que no topo do cio dela. Vamos supor assim, quando ela tá no cio, ela tá, vamos supor, é o instinto dela de ficar no cio. E quando ela tá no cio dela, que já é um cio, vamos supor assim, que é o máximo do cio dela, que ela... Ela... O instinto dela chegou no limite, e ela... Botar ela com o macho, por isso que tem fêmea que tem dia que deixa cruzar, e tem dia que não deixa. Quando o cio dela tá alto, o macho já vai querer cruzar com ela. É claro que tem fêmeas que sempre deixam cruzar o macho com o macho, porque ela já... É... Ela... Ela que se criou assim, ela sempre deixou. Mas tem umas que são meio braba, e quando elas tão no cio, elas deixam, e quando... Quando não tão no cio, elas não deixam. É assim, galera. Então, foi esse o vídeo, galera. Obrigado por assistir. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. Compartilhem ali pro canal crescer. Gostaram das dicas? O que acharam? Eu falei nesse vídeo mais específico, né? Falei umas coisas que eu não tinha falado no outro, e eu não vou falar tudo que eu falei no outro vídeo, porque vocês podem ir lá no outro vídeo que eu postei pro meu canal. Procuram, vão descendo ali, leem os vídeos, tem muitos vídeos aqui no canal de explicação, e eu não vou falar tudo que tem naquele vídeo pra vocês não ficarem mais envolvidos com o canal, aprender as coisas aqui do canal, e se aperfeiçoar aqui na sua criação, pra ela ficar uma criação boa. Aqui no caviar, os porquinhos não são de raça, mas são bem cuidados. Tchau, galera. Tchau, tchau.